Música Hey! Fala Galante do Clube do canal, beleza? Meu nome é Richard, você está no Galante do Inculto Galera, estaremos aqui continuando a nossa série de Mario Strikers Onde o Yoshi vai pegar o DK Segundo as minhas pesquisas e a minha experiência de jogo O DK é mais roubado do que o Mario, o Luigi e o Aluid juntos Ou seja É isso aí Agora, por que eu não cortei e deixei a tela rosa é uma boa pergunta, né? Ih, ele está com o mesmo ajudante que eu E aí, cara, não é só porque você pegou meus ajudantes que o seu vai ser melhor Bom, vamos, vamos, vamos Meu Deus, o cara me debriu três vezes Três ou duas, se eu não soubesse contar seria uma pena Ah, eu pensei que era o meu Putz, agora ele está com o mesmo ajudante Por que eu tenho que dar um chega pra lá no Yoshi? Eu estou meio nervoso, né? O Yoshi tem uma bomba, ele vai me explodir, ele vai me explodir, ele vai me explodir O que que foi isso? Ele vai me explodir, ele vai me explodir, ele vai me explodir Quem sabe o que que o DK anda pensando Yoshi, você está do lado do cara Porque Esse carinha aqui me deu um chega pra lá gratuito Vai pra lá, otário Mas você também, DK Toquei pro goleiro, ele pegou com a bola com a mão Com a mão, na mão O que? Eu não sei Toma Não congelou ninguém, meu casco E ele voltou e pegou em mim Olha o DK O DK Nossa, velho O DK saiu deslizando ali no papelão Vai Toma Engraçado, cada vez que o meu chute acerta um deles Eu ganhei uma bomba Vocês perceberam? Foi assim que eu explodi o Aluid na última partida Nossa, eu desvi do meu próprio casco Toma Toma Ah, é assim que eles ganham o poder, será então? Jogando É, jogando a Não, não deixa chutar pro gol Chutando em cima dos meus carinhas Será que é isso? Porque foi assim que eu ganhei poder até agora Ou chutando em cima do goleiro deles Ó, eu vou ter que experimentar isso aí, vamos ver O que o goleiro deles tá fazendo aqui, velho? Nossa, o que que aconteceu? Eu não sei, mas eu tô com a bola Não tô mais Tô, não tô Ah, mano O DK chegou pra atrapalhar a festinha ali Tava tão animada Não Vamos DK não Vamos alguém aí Quem é o Yoshi? Fiz o gol Foi o primeiro da partida? Foi o primeiro da partida? Óbvio que foi o primeiro da partida, mano De quem mais seria o primeiro gol da partida Se não o meu? Olha o goleiro deles furando Nossa, que lixo, hein? Toma Não, não, não é ele que tá com a bola Sai, sai, sai Legal, você dá 500 Chega pra lá e não acerta nenhum Obrigado, otário Manda um abraço pra sua tia também Mata o The Kong The Kong não Ah, mano Sei lá o que eu tô falando Vambora Toma um gol Eu ia mandar o poder especial como sempre Mas não dá, né, velho Você tenta mandar o poder especial O cara vai te pegar, velho Não tem como Toma Seria legal se desse pra derrubar o goleiro, né Toma Ah, casco O meu casco voltou Ah, mano Agora que não é pra explodir Ele explodiu Nossa, que maravilha, velho Que maravilha Olha o gol de cobertura saindo, ó Não saiu Deus, perdi uma chance, inclusive Por que que eu tô apertando pra chegar pra lá no carinha E não chegar pra lá no nada Toma, otário Chupa essa manga Ah, não Ah, não Ah, ainda bem que pegou o DK também Ele ia fazer o gol Tá todo mundo tostado Eita Toma Desviei do meu próprio casco Tô começando a saber Como desviar do meu próprio casco Usar isso é o meu favor Perfeito Não deixei ele chutar Assim mesmo Vambora Obrigado, viu Toma Toma Ah, gente, por que você fala tanto toma? Não sei Toma Perfeito O goleiro dele ficou Ficou lixoso Vai Ah Ah Yoshi Toma Eu desperdicei Uma terceira chance Agora eu vou fazer E com poder especial Errei tudo Se eu fizer, mano Eu fiz São meus dois gols Na frente Nem vem É três Ah, tá Viu dois ali O cara não quis mudar O placar pra mim Ei Olha o meu casco Que curva lixosa Que ele fez Mas tá bom Pelo menos a curva lixosa Me ajudou Se eu tivesse feito Essa curva E acertar no meu time Eu ia ficar puto Não foi o caso Ainda bem Mano O DK tá mais fácil O que que aconteceu? Bela Yoshi Mano O Yoshi Deu um bote bonito ali Sai da frente DK Olha lá Falei Eu ganho bomba Cada vez que eu acerto eles Com chute forte Eu acho que é assim Que eles tão ganhando poder Viu Quase sempre Eu tô sendo acertado Olha lá Viu Eu ganhei algum poder Quando eu chutar Em cima do carinho Você espera essa atenção Volta o vídeo e vê Se é isso Mas eu acho que é Ah Não Olha que banana Ah Acertei a banana Aí Ah Não sei o que tá acontecendo Mas Eu ia mandar o poder Mas não dá Dá um medo Dos caras Sei lá Pra que que serve um poder Se você joga Ele volta em você Eu não entendo Obrigado Viu otário Olha o Bowser Vindo causar Isso Causa pra cima deles Bowser Vamos Bowser Não Se os caras fizer Mano Não Casco O jogo começou a lagar Nossa Que lag E tá 53 fps Por que que tá com lag Vamos Pega a bola e corre Pega a bola e corre O casco de gelo deles explode Só que eu não sei se isso era pra acontecer E começou a travar tudo Eu não sei se era pra isso acontecer O casco de gelo explode No Super Mario Eu não jogo muito Super Mario Eu não manjo Acho que não Acho que não hein O casco de gelo Só congela Ele não explode O Bowser apareceu Em algum lugar do mapa Eu não sei onde Nossa Debrei o cara umas 3 vezes E ele não caiu nenhum Mas tá bom Dá um Isso Eu acho Eu acho que ele é Os meus pensamentos Ou é porque eu tô controlando ele Também tem dessa Toma Seu otário Chups De jogada Restam 3 minutos Dessa partida Épicamente Épica Que o carinha entrou na frente Bela Ó O Yoshi Não entendendo a jogada Eu dibrei o carinha Nossa Yoshi mandou muito Yoshi mandou muito Na verdade é Yoshi Mas eu falo Yoshi Porque eu sou otário Toma Falei aí Yoshi O carinha da narração Falei Nossa Que lindo Faz gol Agora eu vou fazer o gol Eu tô inspirado Respirei aqui O Yoshi O Yoshi sumiu do mapa Ah ele aqui Ele aparece sempre dando a bicicleta Não tem Não tem dessa O Yoshi só Olha que goleiro lixo Olha o poder que o DK tem Eu preciso falar alguma coisa Chuta a bola pra frente Isso Você que eu vou ficar sem jogador Por um tempo Você acordou meu amigo Vamos Ah Não deu tempo Ah esse poder é muito roubado Não tem Não tem como Fiquei até triste agora Vocês perceberam né Nossa Que curva Ele é Lássica Aticatacataca Meu Deus Acasco É pra carregar o poder Yoshi Era agora pra mandar aquele Mano Na hora que é pra mandar aquele O Yoshi não quer DK tem um poder de velocidade Isso vai atrapalhar minha vida Mais tanto Toma É isso mesmo Se eu jogo poder Eu ganho Se eu atinjo o time deles Com chute De Do gol Eu ganho Eu ganho poder Ó Ah Errei o carinha Ah ganhei poder mesmo assim Porque eu chutei forte no gol Ou seja Se eu chutar forte E acertar ou o goleiro Ou o time deles Ah Ah então é por isso que eles ganham tanto poder Porque eles acertam o meu goleiro mó forte Sai Sai Ai Yoshi Brilha Brilha Yoshi Brilha Yoshi Vamos ver se dá tempo Ah não deu Não deu E ainda tomei uma na cara Não vai Não vai Vamos goleiro Dá pra você Goleiro Pega a bola na mão Pelo amor de Deus Tá bom serve Vamos tentar assim mesmo Não consegui acertar no azul Mas quem sabe Ai Ferrou Ainda bem que não me atingiu Porque eu caí na banana Então Calma Era um bom momento Pra ter mandado o poder né Aqui também Nossa que merda hein Ah fui eu Nossa que da hora hein Oh Momento bipolar aqui mesmo Obrigado viu otário Ih ele vai atordar o goleiro Chuta pra frente Aí Beleza o goleiro deles é bom Mas não é tão Yoshi Você apareceu no lugar certo amigo Ih chutou que nem um otário Mas tá bom Olha isso mano É totalmente gratuito O Yoshi tava tão inocente ali Nossa véi Ah o poder que eu ganho Mas tá bom Não vou 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 Toma Toma Olha o Não Não mano Eu Não 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 Pera aí Eu vou colocar isso No vídeo de apresentação Do No facebook Vem Que bosta Viu mano Nossa que lixo Nossa que lixo Olha o meu goleiro Vem Por que que eu tô rindo que nem um retardado Vai Vai Chuta pro gol Eu saí da câmera Pera aí Ai Eu preciso respirar Uh Olha o goleiro deles Que jogo bugado Ah meu deus O cara foi todo pimpão Lá Usar bicicleta E não rolou Nossa que Bosta Vem 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 Do céu O cara Ai Respira Mano O cara O cara mandou a bicicleta ali Ou foi uma sessão de bug Uma atrás da outra Próxima conta Daisy Galera Mano Com esse fim de bug Eu encerro o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esqueça de clicar no gostei Vai ler o vídeo positivamente Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Tô falando que nem um mongolode Porque eu tô querendo rir Mas é isso aí Valeu Falou Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau